olá meus amigos e minhas amigas estamos aqui fazendo uma pequena reforma no galinheiro temos aqui essas galinhas a gente fez ali um compartimento uma divisória porque ele estava com medo das galinhas maiores então eles cresceram o espaço ficou pequeno para eles e eu resolvi fazer uma troca vou por as duas galinhas lá poderá né inclusive tá aqui os ovos que ela estava aqui nesse espaço de cá vou desmanchar aqui toda essa estrutura que tem aqui para pegar mais espaço porque esses frangos ele não sobem em puleiro as galinhas sobem não sei se porque foi criado enxocadeira ele não tem mãe então não sobe né não tinha mãe então ele ficar sozinho no chão sempre e agora lá até o puleiro para as galinhas que eu fiz eu só erguei para criar um espaço maior para eles e aqui gente vai ter um espaço duas vezes maior aqui gente era molhava né porque ela não aberto deixei para tomar sol porém o sol como inclinar o sol da tarde o sol vai cair aqui dentro então quando o sol é quente o sol ele vem aqui nessa parede então a tarde toma sol e não vai ter mais umidade aqui dentro então vou fazer essa limpeza aqui vou por serragem arrancamos todos aqui ó então fica um espaço bem amplo agora então vamos transferir daqui a pouco as galinhas para lá e trazer os franguinhos para cá hoje então meus amigos limpamos aqui um pedaço aqui ó aquela serragem que a gente limpou lá não é jogada fora a gente põe no pé de limão pé de romã os pés de planta né para a gente pede maracujá e aqui ó temos uma serragem nova essa serragem aqui ela tem que estar em chutinha para quando for guardada isso aqui é pedaço de de madeira né e quando vai aparelhar uma viga aí a gente compra às vezes eles doam pra gente quando eu compro eu pago acho que é cinco reais por saco desse aqui a parte boa é essa é você coloca a serragem e as galinhas automaticamente já vão espalhando para você atrás de algum bichinho alguma coisa e aqui gente a gente já aproveita essa serragem antiga para pôr aqui no canteiro aqui nós vamos esperar a decomposição para pôr nas plantas né esse aqui é a é o que eu uso aqui para mim as plantas aqui ó temos couve o problema é que tá tudo assombreado e não leva muito sol então não cresce muito temos aqui salsinha de quase um metro né tem mais couve aqui alface eu uso esterco de gado e vou por aqui as galinhas para dentro novamente porque elas estão soltado aqui gente agora tem jeito não mas é assim ó elas vêm no alface aqui ó mas o prato predileto dentro delas é o escovo aí ó eu aí chego aí detona mesmo rapidinho ó e é um uma sede muito grande que ela tem no escovo aí ó olha só o desespero aí gente não é fome não que lá dentro tem bastante ração aí ó é o escovo mas eu vou eu vou prender viu prontinho prontinho gente tudo preparado então agora eu vou fazer a troca vamos tirar aquelas galinhas para cá e essa aqui para lá porque aqui é só duas lá são cinco então agora eu vou aí depois eu vou trocar aquela serragem que tá com um mês que eu coloquei mais ou menos prontinho prontinho trocamos aqui as galinhas agora vai ter um espaço um pouco mais amplos para ela né aqui a gente colocou já a ração para elas essas galinhas aqui ela não come milho quase bem pouquinho porque ela foi só com ração aqui eu comprei a ração aqui ó própria para crescimento engorda coloquei um pouquinho de milho dentro mas elas não gosta muito de milho quer ver eu vou mostrar para vocês aonde eu estava então o milho fica quase todo dentro da dentro da 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 vasilha então aqui assim coloquei aqui o reservatório em cima do bloco porque o peso quebrou aqui o o ganchinho aqui 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 agora ela voltaram para o seu lugar de origem aqui eu fiz esse essa escadinha aqui na realidade essa escadinha que ela era era uma parte do puleiro a escada antiga daquela que vocês viram com o eucalipto aí eu desci aqui então aqui elas sobem e coloquei uma tábua aqui ó para subir aqui então elas vem aqui aqui eu fiz uma escadinha também para ele ir para aquele outro lado lá elas gostam mais dormir aqui nesse cantinho mais reservado mas eu fiz aqui um suporte para elas e como é só duas galinhas vai ter um espaço aqui legal aqui embaixo eu já coloquei aqui um ovo para como tem duas galinhas coloquei outra ali para as por ali coloquei serragem porém ó essa aqui já tá se alinhando aqui ó ela não fez questão muito o ovo não é ela tava cantando atrás de se alinhar aí já fez já tá fazendo o seu ninhozinho ali ó e aqui nós temos aqui quatro comporta para quando tiver mais galinhas a gente pôr aqui e esse viverinho aqui gente é para quando tiver um um frango diferente né uma engorda a gente engordar aqui dentro o portão eu tenho essa travinha aqui que eu fiz de ferro aonde eu venho em rosco aqui ó e além disso para esse portão não ficar totalmente aberto ele tem um ímã ali ó aqui segura o portão ele tem esse ímã então eu peguei e coloquei um ferro aqui de três oitavos e coloquei esse cano para se alguém bater com a cabeça olha só ele ele rodar mas geralmente ninguém bate não o galinho ele já tá com aqui sabe aquele canto concarijando outro dia minha esposa falou que ele tava cantando de madrugada então cinco horas da manhã aqui nós temos aqui um pézinho de romã o pézinho de romã que tá em outro vídeo eu vou pôr ele pra cima do telhado ali ó pé de romã porque senão não tem espaço aqui olha só que maracujá linda aqui ó olha só gente eu tô mostrando quatro direto aí ó três maracujá mas então meus amigos e minhas amigas um forte abraço muito obrigado a todos vocês que me assistem obrigado a vocês que vieram do canal Zé Maria Lima o canal Zé Maria Lima é um canal de construções onde nós temos aí 500 mil inscritos canal Rob do Zé nós temos aqui quase 17 é isso aí gente porque o capacete porque lá gente tem muita madeira e aí se a gente bater a cabeça vai machucar então é bom você o capacete ela é qualquer ambiente que tenha risco de machucar a cabeça você é bom usar porque se ele bater ele é plástico você vai voltar para trás e não vai machucar se você usar um boné às vezes pode machucar o canal aqui tá trazendo aqui alguns vídeos nesse espaço aqui é pequeno mas eu sou grato a deus porque é um espaço pequeno mas eu tô fazendo várias adaptações e eu tô conseguindo fazer várias plantinhas algumas coisas para que a gente quando eu tenho aqui uma foca eu venho aqui isso aqui funciona como uma terapia um forte abraço deixa o seu comentário fale se tá gostando do canal o que é que tem que melhorar um forte abraço deixa o seu like e até o próximo vídeo fui tchau tchau